Fala galerinha do Mundo de Chifremia, tudo bem? Eu tô aqui com uma pessoa muito, muito, muito especial Lia, ela é do Canadá e ela é especialista em drywall Pois é, ela é especialista em acabamento de drywall Eu vou falar com ela em inglês, mas vou rolar uma tradução pra vocês Sou Lia, eu estou dizendo que você é uma especialista em drywall Você pode dizer por quanto tempo você faz drywall para eles? Eu trabalho em drywall há quase 4 anos Eu estou especializando em muda e taping há quase 2,5 anos Então, isso existe? Isso existe, está chegando, é emocionante, as pessoas estão aprendendo mais sobre isso É mais barato, é mais rápido, é incrível Eu amo trabalhar com drywall E é bom trabalhar com drywall É bom trabalhar com isso E a mulher pode zoar facilmente, sem problemas? 100%, 100% E me diga, em Canadá, todas as casas são com drywall? A menos 95% ou mais de nossas construções tem pédulas e cilindros madees de drywall Então, as pessoas podem acreditar, não é só bulls** É verdade, isso é uma coisa real, é realmente levando o mundo Eles podem trabalhar no mercado, é um bom mercado para trabalhar Sim As nossas casas são construídas com isso Eu moro dentro de drywall Você mora dentro de uma casa de drywall Minhas cilindros são construídas de drywall, minha cilindro é de drywall E você está ainda vivo? Ainda vivo, respirando Então, você está muito feliz aqui no Brasil? Eu amo o Brasil, esse foi o passeio de uma vida Todos estão tão felizes, tão felizes, tão animados, tão animados, tão animados para aprender sobre drywall Então, você viu muitas pessoas animadas para aprender? Sim E você acha que elas estão indo da maneira correta? Sim, eu acho que as pessoas estão muito emocionadas sobre drywall E logo o mundo vai trabalhar com drywall NICE! Obrigada muito, Lia! Eu amo você! Você é tão bonita! Você é tão bonita! Obrigada! Ela é a melhor! Ela é a mais bonita! Então, obrigada! Diga tchau! E tchau, tchau! E tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!